Olá, o meu nome é Aline, eu moro em Sumaré, no interior de São Paulo, e eu sou mãe de duas crianças lindas. A Samara, de 11 anos, que tem transtorno de ansiedade e está em fase diagnóstica de TDAH, e o Miguel, de 9 anos, que tem diagnóstico de TDAH do tipo hiperativo impulsivo com comorbidade em TOD. Bom, o programa apareceu na minha vida num momento onde eu estava tendo crises nervosas muito fortes, porque eu estava me sentindo completamente perdida diante de todos esses diagnósticos, por não entender do que se tratava, por não entender como tratar cada um deles, por não entender como estabelecer rotinas e métodos dentro da minha casa para que os meus filhos pudessem ser bem-sucedidos nas tarefas que eles precisavam fazer. Dentro do programa, eu consegui encontrar não só profissionais maravilhosos, extremamente capacitados para nos auxiliar de acordo com todas as dificuldades que aparecessem, quanto eu encontrei também uma rede de paz muito maravilhosa, que passa pelos mesmos problemas que a gente, que vive os mesmos problemas que nós, e que sempre tem uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, sempre tem uma dica de como lidar com cada uma das dificuldades. Eu posso dizer que esse foi o melhor investimento que nós pudemos ter feito para a nossa família. Hoje nós mudamos a nossa dinâmica familiar, o nosso relacionamento familiar não só com os nossos filhos, o meu marido por ser também TDAH, muitas coisas e muitas questões em relação ao transtorno dele, ele tem aprendido dentro do programa. E hoje a nossa dinâmica familiar mudou completamente, o meu relacionamento com o meu marido, com os meus filhos, e eu posso dizer que o programa Meu TDAH realmente salvou a nossa família. E hoje a nossa família é uma família. Obrigado.